Oi gente, hoje eu vou fazer uma live muito bonita e o Tommy daqui vai fazer também. E sobre o que vai ser essa live? A live de... live de cura. Ah é? Então fala, eles estão escutando você. Tá. Vai lá com a mamãe, Tommy. Vem com a mamãe. Tá bom. Tá bom. Hoje, sabe como que você tem que tratar com um menino em um avião? Pra você tratar, você precisa ter uma criança que gosta de avião. As coisas, as crianças que gostam da coisa. Então, se você não tem uma criança assim, você pode arranjar uma outra coisa. Se você tem que ir em um avião porque é seu trabalho, então você pode colocar o cinto dele. Então ele não vai fugir de você. Se é um bebê, você vai ter que colocar o cinto. Quando você chega no hotel e depois você tem que ir em um barco, a criança pode ir na água. E daí, então você coloca o cinto, sempre se é um carro ou uma táxi. Então, pra chegar vai ser bem difícil. Quando chegar, você tem que colocar um carro em um lugar. E daí, isso vai ser muito simples. Coloca o cinto e daí você já vai ir. Pra chegar lá, vai fazer muito tempo. E deixe as suas crianças se divertir. Se tem uma coisa pra comer, paga pra ele. Se tem um parquinho, deixa eles ir. É tipo, se a criança tá com fome e a mamãe não deixa, é quase certo, mas não é. Então... É quase o certo? É quase o quê? Certo. O que é quase certo? Quando vai ouvir quando terminar? Porque eu tô gravando, então. Tá bom. Tá. E onde você aprendeu tudo isso? Eu tava pensando. Ah é? Veio tudo da sua cabeça? Aham, e eu tenho mais coisas. Mas como que você sabe isso? Eu tenho mais coisas, tá bom? Tá bom. Se a sua criança é maior e daí ela tira o cinto e foge, E ela vai num lugar escondido e daí... E ela rouba uma coisa de alguém, você tem que... Você tem que... Você tem que correr. Mas quem não consegue? Mas que criança? Roubar? Como assim? Pode fazer isso? Elas são crianças, elas não sabem. Mas mesmo assim, não tem que correr. Tem que voltar lá e começar. Devolver o que pegou, né? E ensinar a criança. Ele tá com o bata. Por isso que você tem que ficar no avião. Não ficar em escola. Até você crescer, você... Até sua criança crescer, ela pode ir no avião. Então, essa é a live de hoje. Tchau! Tchau!